Sou a doutora Marcela Gouveia, eu sou especialista em saúde estética, pós-graduada em vigilância sanitária, doutorada em saúde pública, mestre em medicina e estética. Atualmente eu estou fazendo a pós-graduação num assunto que eu ando muito apaixonada, que é a cannabis medicinal, que o nosso país ainda tem que evoluir muito nesse assunto. As vidas dessas duas mulheres de nomes semelhantes se cruzaram quando a Marcela, médica de Mairi Porã, recebeu uma mensagem por uma rede social no mês passado. Era um alerta sobre a atuação da outra Marcela. Eu recebi um contato de uma pessoa que eu não conheço e fazendo essa denúncia, né? Oi, tudo bem? Você não me conhece? Eu estou aqui para te falar que tem uma pessoa usando o seu CRM. O CRM, como é chamado, o número de registro profissional dos médicos é individual. Ela mandou um print da página dessa doutora Marcela do Instagram e eu entrei lá. Quando eu entrei lá, ela se dizia, né, medicina estética e cannabis medicinal. Tinha um link, né, para agendamento de consulta e eu falei, pensei comigo, como que eu vou, né, desvendar isso só sabendo se alguém for em consulta e bater mesmo esse carinho. Foi aí que eu conversei com a minha amiga e aí a minha amiga topou agendar uma consulta e ir em consulta. A amiga é a advogada Andréa Tessaro. E eu falei que iria sim, mesmo porque, né, nós somos muito amigas. E aí eu resolvi, um dia anterior, a assistente da doutora Marcela Gouveia, farmacêutica, mandou para o meu WhatsApp, porque é feito um cadastro, pedindo para eu confirmar a consulta. Eu confirmei. Quanto é a consulta? O encontro estava agendado para as quatro da tarde do dia 30 de maio, última terça-feira. E no caminho, já a gente quase chegando em São Paulo, eu falei para a Marcela até sugerir se não era melhor passar numa delegacia nas proximidades. Eu não sei o que eu ia encontrar lá. E aí nós paramos numa delegacia. O delegado nos atendeu logo depois que nós passamos isso, explicamos o que estava acontecendo. E ele até, acho que mesmo para a minha segurança, designou uma investigadora para que me acompanhasse. Temos uma policial feminina, nós indicamos ela, fornecemos ela para fazer esse acompanhamento, para também não levantar nenhuma suspeita. Primeiramente, para checar a informação. A policial entrou com a senhora no consultório? Entrou na sala comigo, como uma amiga minha. Ela foi atendendo normalmente. Quer dizer, quanto tempo durou a consulta? Eu acho que a consulta durou por volta de uma hora e quinze, mais ou menos. Ela fez várias perguntas por conta da prescrição do cannabis, né? De verdade, eu tenho hérnia na cervical e como ela prescreve o cannabis e é usado atualmente para dores crônicas... Vem aprender comigo todo esse mundo encantador da cannabis. Como eu percebi que ela não ia dar a receita do cannabis, eu solicitei que se ela pudesse me pedir alguns exames. Ela falou que não teria problema nenhum, foi e digitou o pedido e aí ela assinou e carimbou. Ela dobrou essa requisição de exames, colocou dentro de um envelope e eu abri na hora, na frente dela mesmo, até para constatar o número do CRM, aonde eu verifiquei que realmente o CRM era da doutora Marcela Gouveia Oliveira, que é a minha amiga. Nossa policial verificou realmente que estava ali o CRM da vítima, então deu pós de prisão e conduziu para ser especializada. Qual foi a reação da Marcela? Ela não esboçou qualquer tipo de reação, inclusive ela falou que ela estava cursando medicina, que no prazo de três meses ela se formaria. Ela falou que ela sabia que aquilo estava errado. Levantou, pegou as coisas dela, mas ela foi muito tranquila. Ela saiu normalmente? Na verdade, tinham duas pessoas na sala de espera, aí ela pediu que informasse que não iria, tinha acontecido um contratempo e que não conseguiria atendê-los naquele momento. Oi, Lindezos, tudo bem? Ela foi autuada em flagrante por exercício ilegal da medicina e por falsidade ideológica. Ela disse que estava fazendo medicina, ela apresentou algum documento que comprovasse que ela estuda medicina? Não, até o momento não foi nos apresentada nenhuma documentação nesse sentido. Marcela Gouveia deixou esta delegacia na Zona Oeste de São Paulo e passou a noite na cadeia. Para responder ao processo em liberdade, ela pagou 50 mil reais de fiança, além de se comprometer a ir mensalmente ao fórum para relatar suas atividades. Também não pode deixar a cidade sem autorização da justiça. Tentamos falar com ela em casa. Carinha, boa tarde. Boa tarde, por favor, eu queria falar com a dona Marcela. E no consultório, para onde não voltou, desde que saiu de lá, presa. O que é a clínica da Marcela Gouveia? Sim, senhor. Ela está, não? Não, senhor. Ela não está, porém, impedida de realizar suas funções como farmacêutica. Após a prisão, a defesa de Marcela afirmou que houve um equívoco nos carimbos recebidos, sem qualquer intenção de fraude. Mas, na sexta-feira, o advogado Gustavo Polido disse que não era mais responsável pelo caso. Marcela Castro Gouveia, de 37 anos, formou-se em farmácia em 2008. Em nota, o conselho da categoria afirmou que ela atende os requisitos legais para atuar em saúde estética. Ainda de acordo com o conselho, profissionais habilitados podem realizar procedimentos como preenchimentos, agulhamento, laser terapia e botox. Mas a farmacêutica não pode receitar medicamentos que exigem prescrição médica, tampouco cannabis. E por que ela teria feito isso, na opinião da senhora? Ai, eu não tenho ideia do que passou na cabeça dela para usar o meu CRM. Eu acredito que é para dar mais credibilidade. Então, por ela ter muitos seguidores, já ter um público específico, eu acho que a atuação como médico dá mais credibilidade para ela. Eu penso nisso, eu acho que ela, talvez, gostaria de ser médica. E é isso que vem à minha cabeça, porque não me vem à cabeça outra coisa. Fiquei indignada, né? Mas raiva, 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 em nenhum momento eu não tive.